Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Beleza Shotgun é foda em qualquer Em qualquer jogo, né, cara? Tá, vai ficar Vai ficar se alugando aí Que não consegue passar pelo Toma aqui, birosquento Ai, cacete Beleza Chegamos, chegamos aqui na portinha Que eu achei que fosse um elevador Tá vindo mais bicho aqui, cara Provavelmente deve ter alguma coisa Continuando o corredor lá Deixa eu ir lá ver Vamos ver se tem alguma coisa aqui Continuando o corredor Vamos ver, vamos ver Não tem nada Eu também não posso pular Então deduzo Que não tenha nada Opa, aqui tem uma porta Deve ter alguma coisa Beleza, pegamos mais uma Tag, então, galera E vamos seguindo Vamos na sequência A galera já tá toda esperando Eu aqui Já tá mim esperando Nossa, eu tenho uma raiva Quando dizem mim esperando Não tem nada aqui? Nada aqui, nada aqui, nada aqui Só temos o túnel Bota a luz pra nós Vamos, velho Você não vai conseguir passar pelos Vamos ver, vamos ver Vamos ver a barbeiragem Coloca Alaca Opa, muniça Muniça, muniça Pega Beleza Box Não, 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 não Putz, quase matei o cara Lá do meu time Toma aqui, ó Ó, o bichinho Corredi de lado, velho Ui Faz isso não, jovinal Beleza Ai, caramba Beleza Deixa os malucos ir Deixa os malucos vir Deixa os malucos lá Deixa os malucos lá Temos coisas úteis para cá Ou não temos coisas úteis Bota a luz aí pra nós, jovem Porque nessa escuridão aqui Tá tenso, cara Toma aqui Sinto o gosto amargo da minha Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tá acabando a minha muniça Toma, tá difícil essa luz aí, cara Mano, não é bom Um caminhãozão desse tamanho Só tem aquilo ali de iluminação Pá Estou vendo Posso ver alguma coisa lá Eu posso ver um fim no túnel da luz Peraí Vamos ver se uma granada aqui funciona alguma coisa Nossa Iluminação que deu Aquela granada Foi uma malavila Deu até pra gol Passeu de flango Beleza Eu acho que acabou aqui Os bititos Beleza Encontramos o túnel No final da luz Nossa Temos que acertar lá em cima Beleza Agora não temos que acertar Ui Pipaco, bicho Ui Beleza Dependíamos dele para abrir os portões Beleza Chegamos ao checkpoint E vamos indo Moocamente aqui Cara, o cenário Mortars Onde está vindo os mortars Ixi, cara Vamos pelo hotel Eu acho que Eu me senti muito mais confortável Indo pelo hotel Por outro lugar Está tenso Beleza Está só nós Só eu e quem aqui Carmine Carmine Não é de mulher Na boa O cara já está O cara já está brigando Aqui em cima Com alguém Deixa ele lá Vamos vasculhar Vamos vasculhar Ele está fechado Mano Na boa Te deixo sozinho Dez minutos Você me faz uma dessa Que feio Mano Eu estou aqui Vem aqui Eu acho que Não vai dar para Não vai dar para ir com Com a shotgun Aqui não Porque o bagulho está Beleza Vamos se esconder Vamos se esconder Nossa Pipoca ele Ui Levei um tiro Ainda Toma aqui Juvenal Foi você Para o Beleleu Agora foi você Nice Very good Nice Opa Tinha um pacote De munição Aqui Não Não quero substituir Vamos pegar o pacote De munição Beleza Pegamos o bagulho de munição Não temos nada para fazer E agora? Thanks Vamos mover Vamos vasculhar Vamos vasculhar Provavelmente eu vou ter que descer ali Vamos vasculhar Tá cheio Beleza Agora eu posso pegar Não, tá cheio Nossa Ó Voz desses orc Troll orc Orc troll Não temos nada aqui? Não temos nada aqui Onde é que o cara foi? Tá Vamos ter que Vamos ter que resguardar aqui Né? Putz Só de sniper aqui Cara Vamos ver se a gente consegue fazer uma Fazer um bem bolado aqui Olha aí Segura essa aí Segura essa aí Segura Foi lá embaixo Segura essa aí Ó O louco O cara ainda ficou vil Depois da explosão Ele deixou completamente surdo Não tem uma sniper por aqui Vamos procurar De repente tem até uma sniper Aqui Ó O cara tá com uma sniper ali Esse cuzão É Não tem Agora também não quero pegar sniper Vou me ferrar com essa aqui Mas eu vou matar os caras Vai Bota a cara aí Vamos só no burst aqui Ó Vamos só no burst Aí Beleza Agora nós vamos ter que esperar os caras lá Cadê os malandros? Opa 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 E agora Vamos pegar agora a munição, né Antes não dava Agora deve dar Beleza Vamos apurar essa porta aqui Vamos ver se dá pra meter a butina nessa porta Humans 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 Vamos esperar ele aparecer aqui, ó Nossa Nossa Por que tanta violência Eu vou partir e vou Eu vou chimbar na cara Toma 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 aqui, ó Toma aqui, ó Pra você, ó Aqui, ó Tá Tá Tá, já morreu Tá, já morreu O que é isso aqui? Não, não quero trocar Eu sei que eu tô precisando de granádegas Estamos precisando de granádegas Tá, beleza Acho que agora temos que manter o posto aqui Ah não Aqui, ó Tem a portita Espancando a portita Opa Tô gostando do que eu tô vendo aqui, cara E agora Ah Ah Ui Ah, temos que esperar o bicho chegar Vamos ver se eu tô bom aqui Ah Menino bom Não Se esconde aí Se esconde aí, cara Se esconde aí Tá tenso o bagulho aqui, cara Ó, mas onde é que Onde é que eu tenho que mirar com essa bagaça aqui? Aê Pegamos o malandro Pegamos o malandrão Ah, tava na hora de vir uma carona pra nós, Zeus Beleza, Paralotimos Eu acho que tomara que tenha terminado essa parte da missão Ou não Mano Peraí 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 Duraí Duraí Peraí Peraí Eu não tenho respeito Para os mortos Um monte de bons soldados De la guerra de Pendulum Estão escondidos aqui Certamente poderia usar esses meninos agora Controle, isso é Delta. Nós chegamos na zona de trombolhão. Delta, qual é o seu status de lançamento? Eu não posso carregar esse trambolhão agora! Ah, roger, Delta. Controle fora. Locust! Locust! ... ... ... Vamos continuar E agora? E agora? E agora? E agora? Ah, agora ainda tem aqui, ó Toma aqui, Juvenal Opa, eu acho que eu joguei perto demais Beleza Vamos Salvar o cimitéuro Nossa Vai lá, galera Mete fogo aí, bem que alguém podia pegar aqui também O outro morteiro, né É Poderia ajudar um pouco, né Beleza Agora aqui no cantinho aqui, ó Porque aqui também tem Zeruela Beleza, o Zeruela morreram Deixa eu pegar o outro aqui, porque eu tô Nossa, tá tudo cagado pra andar Tá, beleza, eu já entendi Sai daqui Sabuca ele Putz Que isso Eu tô levando um sabugada, velho Dá aqui a minha arma Cadê? Onde é que tá vindo? Onde é que esses Zeruela tão sabugando? Aqui, ó, pega aqui então Beleza Agora ali Agora ali Ui Tem alguém atirando de morteiro também? Ah, tem os caras lá no fundo atirando de morteiro também Beleza, vamos acabar com eles então Ó Ó lá, ó Eu acho que é isso aqui Tomara que eu tenha acertado Ah, eles tão chegando perto, ainda bem Ainda bem, vai poupar um pouco de trabalho aqui então Oi Por favor Ah, os caras são espelto São espelto Ah, peraí Deixa eu pegar aqui então Cadê o tremunhão? É, eu acho que vazou O tremunhão vazou Ah Ah, que zica Eu também não tenho nem a Sentry Gun aqui em cima mais Ah Essa aqui vai ser difícil então, cara Eu não tô mais com o bagulho out aqui Vamos ter que sabugar eles por aqui então Vai ter que ser no braço aqui, cara Vamos matar o bicho aqui primeiro aqui agora Aí depois nós matamos o outro bicho lá Ah não, o outro bicho já tá morto Ui Eu vi a cor desse Desse míssel deles Beleza Patinou E agora Beleza, acabamos então mais uma parte Ah Fomos desconectados da Livy? Ué Por que será a minha internética se foi? Se alguém, por favor, encontrar a minha internética Me avise Uau Chegou Chegou o Predador aí Nossa Ô, louco, mano É, se eu fosse feio desse jeito eu também seria agressivo Eu entendo Ó, o cara chamando a atenção do Predador Decolar Putz, cara O BA ali vai morrer, velho Adeus É um método muito interessante de lançamento Ah, e foi um lançamento contrário ainda? Ah, da hora, da hora, da hora Anyway Isso Não Não O Tec E Não Não Estou pegando as paredes com chuk agora. Caramba. Isso é o que o Inter-Holo parece. Ty, esse é o marco. Esse é o marco. Esse é o 1. Não é tão diferente. Dizzy, você está lá? Ah, porra. Controle, esse é Delta. Você lê? Delta, esse é Alpha-1. Nós perdemos contato com o serviço. Nós estamos limitados em rádio de cura, mas nós temos uma linha no cedar. Roger, Alpha-1. Boa cumprência. Sarge, você me ouve? Carmine, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não estou bem certeza, senhor. Eu acho que meu avião foi fora do curso. É o time com você. Não, ele saiu antes do lançamento. Mas eu vejo outro avião atrás. O que está acontecendo? Tudo bem, olhe para o caminho e a gente vai acompanhar. Não engajar o inimigo. Só defenda sua posição. O que está acontecendo? Vem lá, Rook. Estaremos lá em breve. Vamos encontrar o Carmine. Beleza, eles estão indo encontrar o Carmine. Então vamos... Vamos encerrar por aqui. Vixe, a gente está meio que no núcleo do ninho do motherfucking centro deles aqui. Aí temos o Robozélio aqui. Opa! Vamos ver se tem alguma coisa aqui para cima aqui primeiro. Ah não, aqui para cima eu acho que é, ó. E é a continuação da parada. Então tá, galera. Vamos encerrar o negócio por aqui para não ficar muito extenso aí para vocês. Qualquer coisa, qualquer sugestão, por favor deixe nos comentários. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E fui!